3, 2, 1 Na série Especiarias by Mr. Cats, a erva de hoje é o tomilho. Bom, eu não sei de vocês, mas eu amo o tomilho. Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. Essa plantinha resistente de folhas pequenininhas e duras, florescem o verão todo no Mediterrâneo. É uma das ervas queridinhas dos francês, que usam tomilho nas receitas do dia a dia. Pra você ter uma ideia, o tomilho é uma das ervas que entra no bouquet garmin. Esse clássico da culinária francesa. Foi conhecida como a erva do guerreiro, que dava força e coragem nos tempos de Carlos Magno. Olha só! Perfeita para os vinhas d'alhos. Você vai saber o que é vinhas d'alhos se você não souber. O tomilho é uma das ervas que eu uso em uma das minhas misturinhas mágicas. Eu acho que vocês já viram em algumas receitas, aquela misturinha mágica que eu falo que a Nona que me ensinou pra carnes. É uma misturinha mágica italiana. Onde você mistura o trio clássico, que é o tomilho, o orégano e o louro. Esse trio, ele deixa qualquer carne bovina ou suína simplesmente maravilhosa. Olha, eu uso às vezes esse trio em alguns ensopados, nos assados, nos vinários. É um trio maravilhoso. Eu super recomendo. Ficha técnica do tomilho. Natureza. Morna, seca, picante e bastante aromática. Usos. Cai muito bem em pratos de cozimento lento, perfeitas em vinha d'alhos, fresco ou seco, e assados. Caldos, molhos de tomate, batatas, cogumelos, berinjelas, abobrinhas, beterrabas, cenouras cozidas, queijos, azeitonas e conserva, azeites e azeites balsâmicos. Os franceses usam o tomilho no dia a dia, em filés, omeletes, pães, patês e tarrinhos. Saúde. Forte ação antibacteriana. Analgese antispasmódica. Seus compostos antioxidantes protegem o fígado, inibem o envelhecimento, fortalecem o sistema imunológico e têm ação anti-inflamatórica. E de olho nessa série de especiarias, tem vários vídeos, eu vou falar de várias ervas, temperos e especiarias. Então vem comigo. Beijo ao cá. Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.